E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos pra mais um vídeo, desta vez nós vamos instalar um SSD no notebook Lenovo modelo S145, esse aqui com Ryzen 5 3500U pra quem tem esse notch sabe o tanto que ele é problemático em questão de velocidade e inclusive tem um unboxing dele aqui no canal, vou deixar um card no final pra vocês assistirem eu resolvi fazer um upgrade, aqui em casa tem dois desses notes quer dizer, eu já fiz a instalação em um e vou fazer a instalação desse agora nesse vídeo eu vou ensinar como desmontar o notebook e colocar o SSD e colocar um comparativo ali de boot entre o SSD e entre o HD que vem nele se eu soubesse que esse notch ia dar esse problema de lentidão como todo mundo relata eu teria comprado a versão com SSD diretamente, beleza? mas vamos ao tutorial, eu espero que gostem, se gostar deixa o like aqui embaixo do vídeo compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito, seja muito bem-vindo se inscreva pra conhecer o conteúdo e ajudar o canal também roda a vinheta e vamos que vamos bom pessoal, vocês vão precisar pessoal de uma chave philips das mais finas e uma palheta pode ser uma palheta de violão, alguma coisa plástica um pouquinho mais resistente e se tiver um imã, tá ligado? vocês vão entender pra tirar os parafusos, tá bom? se não tiver, é opcional se tiver algum ruído, vocês me desculpem que tá muito calor aqui, eu precisei ligar um ventilador aqui porque tá muito, muito quente mesmo então vai rolar o timelapse na hora que eu precisar falar, eu falo sem o timelapse, beleza? vamos lá desmontar o notch os parafusos do meio, pessoal, eles são um pouquinho mais perdão, os dois das pontas são um pouquinho maiores, viu? então não confunda aí na hora de montar beleza pessoal, já tirou os parafusos aí você pega a palheta, cara, e vem na beiradinha aqui, ó que ele é de trava, sabe? acha uma quina aqui pra você colocar a palheta e vem destravando de fora a fora, pessoal destravamos aqui, vocês viram a tampa aí que eu nesses dois parafusos aqui da bateria tiro eles então pessoal, eu sei que vai ter gente que vai falar nos comentários mas eu comprei um HD SATA de 240 GB eu vou tirar esse HD e colocar o SSD de 240 GB mas eu sei que esse notebook ele tem a entrada aqui para NVMe mas ele é um computador de uso doméstico, não um computador de uso profissional então não exige tanto espaço e esse HD aqui eu vou usar ele numa case externa e no futuro a gente pode também fazer um vídeo colocando o NVMe aqui também, beleza? belezinha, tiramos aqui já com cuidado, viu pessoal, vocês tiram tiramos aqui aí a gente remove os quatro parafusos aqui do HD e coloca o SSD bem rapidinho, beleza? tá aqui, já destacamos e a gente vem com o SSD e coloca no lugar vamos colocar um SSD Kings Pack eu gravei vídeo já no canal vou deixar no final do vídeo para vocês verem o teste com ele a instalação no caso que eu fiz e o teste de velocidade também aí a gente põe lá no na case confere se está batendo antes de parafusar vem com os parafusos aqui não precisa apertar, tá pessoal? só assentou e está pronto assentou de um lado, assentou do outro e a gente vem no lugar aqui por baixo encaixou, bem encaixadinho e vamos colocar os parafusos de trava novamente assentou, encaixadinho a gente vem com a tampa novamente encaixa ela certinho só dá uma apertadinha que ela já encaixa bem dá uns estralinhos mas é normal, tá bom? travou e vamos parafusar o notch novamente a tampa não esqueça que os quatro parafusos daqui da parte frontal do notch eles são menores, tá bom? eu achei que era só os das pontas aqui mas na verdade os seis de cima não precisa apertar o parafuso até minar óleo não tá pessoal? só assentou já está pronto e pronto pessoal agora vamos para a formatação se fosse o NVMe você poderia clonar o HD para o SSD assim também tem como mas vai dar um pouquinho mais de dor de cabeça mas se fosse o NVMe poderia fazer a clonagem mas como instalamos direto um novo nós vamos fazer a formatação direto beleza? e assim que estiver pronto eu mostro o boot comparando com o HD antigo, beleza? vamos dar um corte aqui e já volto então é isso galera espero que tenham gostado do vídeo instalando o SSD no notebook Lenovo S145 ficou top ficou rápido agora do jeito que deveria ter vindo de fábrica né pessoal? eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixe o like aqui embaixo compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito seja muito bem vindo se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também tem 3 vídeos aqui nesse momento para você navegar navegar pelo canal para você ver os vídeos do inbox do SSD da case e do notebook e conhecer o canal Gelão Web Dicas beleza? grande abraço a todos até o próximo vídeo valeu e tchau 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 e tchau A CIDADE NO BRASIL